Até 15 de junho, em Portugal, serão dedicados eventos sobre os direitos de propriedade intelectual, a proteção de dados e os problemas levantados pela contrafação. E para nos falar dos riscos e prejuízos que existem com a infração destes direitos, temos connosco Maria João Siabra, Diretora de Relações Externas e Assuntos Jurídicos do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia. Muito bom dia. Comecemos precisamente por este ponto. A pandemia, através do comércio eletrónico, agravou a escala de contrafação e pirataria na União Europeia. Quais são os riscos associados para os consumidores? Como todos sabemos, a pandemia vai alterar todos os nossos comportamentos e a nível do comércio eletrónico. Então, tem havido um agravamento exponencial. De acordo com o relatório que ontem foi divulgado pelo Instituto da Propriedade Intelectual, no contexto global marcado por este aumento, 70% dos europeus fizeram compras online em 2020. E a incerteza quanto à compra destes produtos contrafais continua a ser uma grande preocupação para os cidadãos da União Europeia. De acordo com este estudo, um terço dos europeus, ou seja, 33%, já duvidou da autenticidade de um produto comprado. Claro que esta preocupação com os produtos contrafeitos aumentou muito durante a pandemia da Covid-19, a proliferação dos medicamentos contrafeitos, como os antibióticos, os equipamentos de exportação individual, as máscaras, obviamente que vai colocar a evidência, este fenómeno em que os infratores, que vêem sempre uma oportunidade em momentos de grande crise para se aproveitarem das dúvidas das pessoas quando aparecem novos tratamentos e novas vacinas. Obviamente que, para além dos riscos para a saúde e para a segurança, todos estes produtos contrafeitos implicam violações da segurança e das perdas financeiras. Além de tudo mais, também não nos podemos esquecer que a criminalidade associada à propriedade intelectual, propriedade industrial, é uma atividade lucrativa e que infelizmente está na base e que envolve grupos de criminalidade organizada e, sendo cada vez mais evidente, a ligação entre a contrafeição e a paritaria com os crimes de tráfico de droga, tráfico de seus humanos, cibercriminalidade e a fraude. Falou de alguns produtos que são mais alvo de contrafeição. Como nos podemos precaver numa altura como esta da pandemia? Sobretudo ter a certeza de que aquilo que compramos e designadamente nos produtos que dizem respeito à nossa saúde individual, que tudo o que é vendido fora do circuito tido por seguro, designadamente no comércio online, é contrafeito ou poderá constituir um grave prejuízo para a saúde pública, já para não falar, e aqui a saúde pública é sem dúvida, neste momento, o nosso bem mais precioso e que tem que ser acalculado. Temos que ter a certeza de que o que compramos é original, não é cópia. E, inclusive, o diretor executivo do Instituto Europeu da Propriedade Intelectual, o Sr. Cariciar Chambo, veio referir que esta pandemia da Covid veio ameaçar ainda mais a segurança e a saúde dos cidadãos. E foi por isso que há cerca de uma semana atrás, se não estou enganada, a contrafação voltou a estar na lista das 10 principais prioridades da União Europeia em matéria de luta contra a criminalidade organizada, porque tem sido uma constatação de que a contrafação está a alimentar este tipo de criminalidade organizada. Peço desculpa. Qual o papel das autoridades no combate a este tipo de mercado? Portugal, desde 2010, foi criado o Grupo Anticontrafação, que vem na sequência de uma comunicação da própria União Europeia. Este grupo é constituído pelas entidades de enforcement em Portugal, coordenado pelo Instituto da Propriedade Nacional da Portura Industrial, no qual tenho o privilégio de colaborar, e onde estão presentes as entidades de enforcement, tais como a ASAI, a Polícia Judiciária, a Autoridade Tributária de Guanaira, a GNR e a PSP, e também é constituído por entidades representativas do setor privado. Maria João Soabra, temos mesmo que fechar a entrevista, eu agradeço muito a sua participação aqui na edição da manhã. Só dar aqui um pequeno... Tem que ser mesmo muito breve. As atividades são durante a semana, todas, e estamos na luta contra a contrafação, que é uma das nossas prioridades neste momento. Maria João Soabra, muito obrigado pela sua participação aqui na edição da manhã. Muito obrigado. Regressamos.